Estava querendo pagar uma de Zé Gatão, né? A mulher lembrou que aquele dinheiro que se achou que ia dar, não só para o próximo fim de semana, acho que vai dar para ficar suave no janeirão, vai ter que ser tudo revertido para comprar lápis, caderno, o caminho não está tão suave nesse 23 não, hein, Rodrigo? Material escolar, presta atenção nessa reportagem. O movimento nas livrarias e papelarias indica que os pais que ainda não compraram os materiais escolares dos filhos para o início do ano letivo vão precisar ter um pouco de paciência na hora das compras. A gente costuma falar que esse momento é o nosso Natal, principalmente no mês de janeiro, tem um crescimento extraordinário devido à volta às aulas e continua um pouquinho também no mês de fevereiro. Com a lista de materiais do filho nas mãos, a Érica encarou essa agitação e saiu de garça para fazer as compras em Marília em busca de novidades e preços mais atrativos. Sempre a gente procura ver os preços melhores, né, porque, ah, é bom, né, se pesquisar, aí eu sempre acabo vindo aqui porque eu acho preço bom. É um momento que não tem como escapar. Não, não tem, não tem. Todo ano é sagrado, né, não tem como escapar. É procurar, é a lista e pronto, tem que vir, não tem como mesmo. Mesmo sabendo que nesta época do ano as lojas deste tipo ficam lotadas, o Edson também costuma pesquisar bastante antes de comprar todos os itens contidos na lista de materiais fornecida pela escola. Todo ano a história se repete, né, a gente recebe a lista do colégio, então eu preciso pesquisar, ver preço, fazer alguns orçamentos, né, para poder caber no bolso também. Algumas listas são até grandes, né, extensas, precisa estar atento, então, na hora de comprar. Sim, né, porque você já soma mensalidade, matrícula, uniforme também que você precisa nessa época do ano, e mais um material, então é preciso pesquisar bastante para poder conseguir alguma vantagem, algum desconto no final. Pesquisar é fundamental, foi o que comprovou o PROCON, em uma pesquisa feita em estabelecimentos especializados na venda de materiais escolares em Marília. Logo nos primeiros levantamentos, o órgão de defesa do consumidor identificou uma diferença de até 230% no preço de um mesmo produto em lojas diferentes. É importante que o consumidor pesquise preço sem preguiça, com bastante tempo, porque para o mesmo produto nós acabamos encontrando. A pesquisa não foi finalizada ainda, mas para o mesmo produto já há diferença de quase 230%. Então é importante que o consumidor se atente a essa situação, por vezes evite os produtos aí de personagens da moda, que eles são muito mais caros, a gente tem constatado isso nas nossas visitas, e principalmente também deixa as crianças em casa. O fato da criança estar perto implica em algumas situações e a lista acaba saindo mais cara. O PROCON também orienta os pais a comprarem em conjunto na medida do possível. É que assim fica mais fácil conseguir descontos, que podem fazer uma grande diferença no bolso. E alerta para que não ocorram abusos, como a inclusão nas listas de materiais escolares de produtos em quantidade excessiva ou que não fazem parte da rotina em sala de aula. Para quem tem o convívio aí com outros pais, de colegas dos filhos na sala de aula, pode sim tentar comprar em bloco, solicitar um desconto maior, vai ganhar. Não é vergonha nenhuma pedir um desconto, pagamento dessas listas, já que o material nesse período agora está com preço elevado e o consumidor tem sim essa possibilidade.